Ó, pra vocês verem a frente dela, essa frente dela aqui pra vocês, começar por partes, né? Ó, frente, a parte interna, pra vocês verem o extintor recém-recarregado, tá? Parte da cabine, toda perfeita, teto. A entrada da cozinha é pela cabine, são dois lugares, no documento está com dois lugares, as portas estão perfeitinhas, né? O corredor aqui, tem um compartimento extra aqui, a gente põe algumas coisinhas aqui, tá? A cabine aqui, ó, certinho, a porta, os vidros funcionam, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó, funciona, tá? Sobe normalmente na mão, ó, tira direitinho, bem suave, e essa é a cabine, tá? Aqui, ó, a parte da cozinha, né? Temos aqui, ó, um rádio, um radinho aqui, temos uma TV de LED, tem um balcão, né? Temos um balcão, e temos um todo retrato de alumínio também, ele vem bem grande, tá? É, esqueci de montar a hora, ó, são exatamente 5 horas e 4 minutos, 16 de novembro, segunda-feira, tá bom? Ó, temos um forno, um cooktop de duas bofas, um balcão refrigerado de duas portas, Esse ponto tem a parte de condimentos também, é refrigerado, tem uma pia, ela é toda de inox, tem um armário em cima, aqui é um cooler de bebida, ela é todinha de inox, ó, vou mostrar a parte, eu vou entrar dentro, vou filmar por dentro pra vocês verem o tamanho, tá bom? Tem toda a documentação, hoje em dia, a documentação tá no meu nome, foi feita a documentação, tem um manual também, todo manual aqui, se a pessoa quiser, né? Já veio quando foi feito, lá na empresa, já daqui foi feita a adaptação, tudo certinho, tudo, aqui do, da parte lá dos fusíveis lá atrás, né? E todo o esquema elétrico, tá? Isso aí vai vir junto, tá? Vou mostrar na parte interna.